Aça terá que se casar com Chica? Maryleona achou o homem ideal? Charme é descendente da deusa da comida? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Olá, eu sou o JD e este é meu canal, sejam muito bem-vindos. E agora, sem mais demora, bora pro vídeo. O capítulo começa com o povo da Terra do Sol conseguindo ver o céu limpo pela primeira vez em muito tempo. E comentem entre si que essa sensação de respirar o ar puro é muito boa e que o céu claro é muito bonito de se ver. Então o Shogun diz aos seus Ryuzens que o céu fora da cidade foi coberto por nuvens causadas pelo Yokuro do Dragão de Cinco Cabeças. Mas que, porém, a antimagia do Aça partiu todas as nuvens, deixando assim o céu limpo e claro. E que por muito tempo ele desejou que as pessoas daquele país desfrutassem de um céu limpo. E graças ao nosso anão maromba, isso agora é possível. E nesse momento o mangá nos mostra o garoto da antimagia, olhando o paladino de gelo caído ao chão, aparentemente morto, e percebe que esse é o mesmo mago que o atacou na vila de Salsi, em sua primeira missão. Mas fica confuso por vê-lo ali, pois ele havia morrido naquela luta. E Ryu o relembra do que Lily havia o informado sobre os poderes do Lúcius. De que ele era capaz de reviver os magos que já haviam morrido. E que esse ainda não é o poder total do vilão, pois o seu verdadeiro poder ainda não está completo. E diz mais, fala que se Lúcius souber o que está fazendo, que ele será capaz até mesmo de ressuscitar pessoas do nível de grão-cavaleiros mágicos. Ou seja, do nível de capitão. O nosso proto então o questiona se realmente não há uma maneira dele voltar para Clover agora. E Ryu responde que infelizmente isso não é possível neste momento. Mas que porém, neste exato agora, os touros negros e os outros estão procurando uma forma de buscá-lo. E que portanto só resta acreditar neles e aguardar os três dias se passarem. E Aston tão animado diz que irá colocar sua fé neles. E o Shogun diz que enquanto eles esperam, que eles podem comemorar a vitória sobre a Fera Lendária com uma festança. Então o mangá troca de cena e vamos para a festa. E o povo saudando Ryu e seus Ryuzens. E também um grande herói estrangeiro que cortou a cabeça do monstro lendário. E vemos o Fumito, o médico e cozinheiro do país. Dizendo que a carne do dragão deve ser comestível se feita de forma certa. E que preparar uma carne única dessas é algo que o deixa muito empolgado. E percebendo que Aston está com uma feição de preocupação por causa da Lily. Ele diz que ela está dormindo em paz. E que ele deveria comer algo para recompor as suas forças. E também que deveria se divertir. E o Shogun diz que deseja que a história sobre o Aston seja contada no futuro em seu país. E não somente a dele com seus Ryuzens. Porém, Ishiko interrompe e pergunta se ela realmente foi quem exterminou o próprio clã. E ele, por sua vez, não responde nada. Pois isso é algo que o Yami deve contar a ela. Então vemos o Aston finalmente tomando uma e enchendo a cara de Saki. E ele percebe que está ficando com o corpo meio quente e também está meio Tom. E nesse momento, chega Ishika perto dele. E começa a pedir perdão a ele por falar de forma indevida sobre o seu capitão. E o anão responde que ele se sente aliviado com as palavras dela. E que ele sabia que só podia se tratar de um mal entendido. E que sente orgulho dela por admitir o seu erro. Ela, por sua vez, diz que ele é um pupilo muito estranho. E se retira de sua presença. E então, finalmente descobrimos a história por trás da boneca da comida que se parece com a Charmy. Há muito tempo atrás, na Terra do Sol, se passou uma grave crise de fome. E foi nesse período que a Al-Shami salvou todos. E que ela é tipo como uma deusa da comida. Ou seja, possivelmente há muito tempo atrás, uma ancestral da Charmy deve ter vivido no País do Sol. E desenvolveu um modo de produção de comida em abundância. E de forma sustentável. E assim salvou a vida de todos. O que também acaba por explicar o amor que a Charmy tem por comida. Seria muito legal se a Al-Shami fosse a própria Charmy que voltou no tempo. E assim tenha salvado o País que um dia salvaria a vida do Asta. Que salvaria o mundo todo derrotando Lúcius. Ou seja, a comida teria salvado o mundo. Voltando ao mangá. Vemos Chozo sem a sua máscara. E se culpando por não ter conseguido executar a ordem que Ryu lhe pediu. E dizendo que ele não é merecedor daquele banquete. E o Asta, meio embriagado, só dizia pra ele parar de chorar e comer logo. E o Suga aparece e diz que da próxima vez é para o nosso prota apresentar a mulher mais forte de seu país. E que seria legal se ela possuísse magia de fogo. E o Asta, assim como todos nós, já pensamos na mera leona. E assim nasceu mais um casal em Black Clover. Mas muita calma que o melhor chip do capítulo ainda está por vir. Voltando ao mangá. Asta começa a se sentir mal devido ao excesso de saque que havia tomado. E o Deismon o leva para as águas termais para ver o seu enjôo passar. Porém o Ryuzen esqueceu a sua toalha. E volta para buscá-la. Asta, por sua vez, já tira a roupa e entra no lago quentinho e vai nadando pelo local. Até que de repente ele se depara com a nossa deusa japonesa completamente nua e se refrescando na fonte termal. A sua embriaguez passa na hora. E ele já começa a imaginar ela o fatiando e o cortando em mil pedaços. Ela, porém, diferente de antes, que de fato cortaria e espancaria. Dessa vez ela apenas fica corada e com vergonha e cobre seus peitos. E ele, se tremendo todo de medo, sai correndo e pede desculpas para ela sem parar. Então o mangá tem uma passagem de tempo e vamos para o amanhecer do dia seguinte. E o nosso prota diz que a noite passada foi muito divertida. Mano, e tinha como não ser? O cara encheu a cara, comeu e bebeu até não querer mais. E ainda terminou a noite vendo uma deusa oriental com uma enxica pelada. Para essa noite ter sido melhor só se ele tivesse feito um amorzinho com a enxica. Porque de resto, fi, foi perfeita. Não tem do que reclamar não, Asta. Te orienta. Voltando ao mangá, ele vê a Ishika vindo em direção a ele. E quando ela se aproxima, o deseja um bom dia. E ele, por sua vez, se desculpa por tê-la vista pelada. E ela responde dizendo que fará com que ele assuma a responsabilidade pelos seus atos. E o nosso prota fica se perguntando o que será que isso queria dizer. Asta, Asta, você sabe muito bem o que isso quer dizer. Casa logo com a Ishika. Perde tempo não, vai pra cima, mete gol. Então, o Yosuga diz ao anão que ele sabe que a sua grande batalha está chegando. E que ele não é o tipo de pessoa que fica de braços cruzados esperando a batalha. E que, assim sendo, o questiona se o nosso prota não gostaria de treinar junto dos riozens. E o Asta, então animado, responde que é claro que sim. E que conta com cada um dos sete riozens. E assim termina o capítulo 353 de Black Clover. Mano do céu, as chicas vivem. Pra mim, sem dúvida, esse é o melhor chip da obra. Se quando não tinha nada que nos levasse a crer que esses dois poderiam ficar juntos, eu já torcia por esse casal. Imagina agora que o Tabata deu a entender um futuro casamento entre os dois. Eu estou tipo, vai nessa, não deixa essa deusa japonesa passar não, parceiro. E quando ela disse que o faria assumir as suas responsabilidades. Se fosse comigo, eu diria, claro que eu assumo você, minha rainha, minha deusa oriental. Assumo tudo que você quiser, meu caminho da perdição. Rapaz, fico impressionado como ela mudou da água pro vinho com ele. Ela está muito mais gentil e educada com ele. Diria até que, de certa forma, ela começou a gostar dele. Tanto que até ficou com afeição corada quando o anão a viu pelada. Pois a estica de antes o tiraria dali de baixo de tapa. Mas agora ela agiu como se ela se importasse com a opinião do nosso prota. Mano, a estica tá mais vivo do que nunca. E sem maldade, gosto muito mais da personalidade dessa deusa oriental do que das outras pretendentes do nosso prota. E ainda, de bônus, viraria cunhado do Capitão Yame. Só sucesso, velho. Agora em relação ao Yusuga. Parece que ele também deu match com a Meryl Leona. Pois os dois são completamente loucos por batalhas. E ela só ficaria com alguém mais forte do que ela. E é o caso dele. E além disso, ela é do jeito que ele gosta. Tem um fogo que não acaba nunca. Ele vai ter um baita trabalho pra cercear o fogo dessa maga. E agora pra finalizar, será que a Charmy vai ter a sua história um pouco mais aprofundada e finalmente descobriremos de onde os anões surgiram? Espero que sim. Acredito que seria bem legal a deusa que acabou com a fome no País do Sol ser a própria Charmy. Que voltou no tempo e acabou indo para a Terra do Sol junto do Asta. Daria até pra fazer um arco para essa história. Acredito que seria uma história bem legal de se ver. Vamos lá, Tabitha. Nunca te pedi nada. Realiza esse meu desejo aí, vai. Enfim, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo de Black Clover, se inscreva aqui no canal, pois estamos sempre trazendo conteúdo desse e de outros mangás aqui. E se você quiser ajudar o canal a crescer, deixa o like, pois isso aumenta o engajamento e nos encoraja a trazer mais e mais vídeos. E por hoje foi isso, pessoal. Até mais, galera. Foi.